Música 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 Furtos, colisões e multas por estacionamento proibido são algumas situações indesejáveis que podem acontecer caso você deixe o seu veículo em um estacionamento ou valet. Caso isso aconteça, você sabe quais são os seus direitos? As informações que devem estar fixadas na entrada do estacionamento são todas aquelas que são importantes para o consumidor decidir colocar o seu automóvel neste ou naquele estabelecimento. Então a partir daí, o preço por hora, quanto você paga por fração de hora, qual é a tolerância se ela existe, que o estabelecimento tem seguro para furto, roubo e danos no automóvel. A única informação que não precisa ter ou que não deve ter é aquela que a gente está acostumado a ver dizendo que o estabelecimento não tem qualquer responsabilidade pelo automóvel. A partir do momento que você deixa o carro aos cuidados de um estacionamento e este é o contrato que se estabelece nesse tipo de negócio, essa pessoa passa a ter toda a responsabilidade pela guarda e manutenção daquele bem que foi deixado aos seus cuidados. Então, batida no estacionamento, furto de objetos deixados dentro do carro, furto ou roubo do carro todo, tudo isso é responsabilidade do estacionamento. Existem muitas maneiras para se provar qualquer coisa que seja, qualquer fato. no caso dos estacionamentos, é óbvio, o mais importante, o mais fácil de comprovar essa relação é o recíproco, a nota que é fornecida pelo consumidor a partir do momento que ele entra nesse estabelecimento. Inclusive, porque aí tem horário de permanência e tudo isso, isso ajuda a resolver esse problema. O serviço de valides, em especial no município de São Paulo, tem regras específicas. Existe uma lei que regulamenta essa atividade e a regra é que esse veículo não pode ser deixado na via pública. Ele deve ser estacionado em estabelecimentos apropriados para isso. Como comprovar que isso está sendo feito de fato? Infelizmente, só seguindo o manobrista do Valide para ver onde ele deixa o seu carro, coisa que fica inviável. Agora, como é a obrigação desse serviço, dessa empresa que presta esse serviço, deixar o carro num estacionamento? Qualquer problema que ocorra no período que está à disposição deles é responsabilidade deles. Na correria do dia a dia, muitas vezes, no entanto, nos esquecemos de conferir se o carro ou os objetos deixados no veículo estão em ordem. Por isso, é fundamental manter o recibo ou comprovante de compra do local que oferece o estacionamento até você perceber que não aconteceu nenhum incidente ou curto. Obrigado. Obrigada.